. 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 Ele tem que fazer primeiro. Rapaz, mas o Zé não vai dar esse dinheiro pra ele. Tu vai pegar esse dinheiro na mão dele, meu Deus do céu. Ele vai dar pra mim? E tu, Neto? Não é sem pacada? Tu me dá meu dinheiro. Porra, não corre. Me dá logo. Me dá logo. Pera aí, Mangreira. Tu tá me agredindo. Me dá, solta. Se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha ido. Não, não. Não, não. Para, né? Não pede o tal. E Zé. É o que, Cocota? Se eu tivesse 100 reais, eu era rico, Cocota. Eu tinha ganhado na loteria, mulher. E Zé, eu tô falando, é sério. Vamos lá comprar o shampoo pra lavar meu cabelo, Zé. Cocota, lava com shampoo. Com shampoo não, Cocota. Shampoo é caro. Lava com sabão de coco. Ah, melhor, sabão real. É um real sabão real e é cheiroso. Tu não vê quando a gente passa na roupa? Hum, fica o cheirinho tão agradável. Zé, mas nem sabão não tem. Vixe, Cocota, pois tá ruim. Se acabou o sabão, tem menos sal. Zé, tu não trabalhou pra colar, Zé? Cadê o dinheiro? Cocota, eu trabalhei, mas tu sabe que eu não recebi, mulher. Tô até com medo de não receber dinheiro. Tô achando que eu não vou receber. Eita, Zé, nem 100 reais pra comprar o shampoo tu não tem. Que marido é esse, Zé? Eu não tenho nem um real pra comprar o sabão real. Imagina 100 reais pra comprar o shampoo. Vou ficar com cabelo sujo agora. Mas fica, Cocota. Olha, mas rapaz, tá doido se eu quero ir pra uma festa. Eu vou ver se o menino chega com meu dinheiro pra nós ir pra festa. Eu vou gastar com shampoo pra tá lavando o cabelo. Lava com o ovo. É a mesma coisa. Mas espuma não é pra espumar? Espuma. Hum, hum, hum. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Que suada é essa? Deu certo lá? Deu certo? Léo, eu queria um dinheiro. Tu é doido, né? Oxi. Ó, tem um... Trezentos reais. Trezentos reais, né? Nós somos três, né? É os cem pra cada. Nós somos... Pera aí, né? Assim, quem arrumou o serviço pra vocês trabalhar? Foi tu. Então, eu que arrumei, eu que indiquei, não foi? Ótimo, mas tem trezentos sem pra cada. Por favor, que eu tenho que ir isso. Relaxa, que eu vou fazer a divisão. Vou tirar aqui dez reais pra tu e dez reais pra tu. E eu vou ficar com duzentos e oitenta, porque eu sou empreendedor. Empreendedorismo é isso. Que coisa que eu te falei, doido? Não, senhor. Vem aqui, o que foi que eu te falei? Me diz agora. Ele vai dividir. Relaxa, relaxa. Vocês sabem que esse dinheiro aqui que nós estamos guardando é pra ir pra festa. Isso. Isso. E como é que tu quer dar só dez reais? Se nem o ingresso não é dez reais, pra que dez reais? Pois é, por isso mesmo que eu tô dizendo. Se eu der, aí eu vou pra festa sozinho. Mas se nós for, ó, dinheirão pra nós ir pra festa e ainda dançar o forró, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, hein? Não, senhor. É isso aí mesmo. Vocês não querem ir pra festa? Vocês sabem que é pra ir pra festa. O dez reais não dá pra ir não, senhor. Não, mas não é o dez reais. Esse trezento todo dia que é pra nós três gastar lá na festa. Espera aí, Zé. Aí quer dizer que tu vai guardar. Deixa eu falar. Varanjeiro. Deixa eu falar. Mas eu não queria falar não, mas eu vou te falar. O quê? É porque hoje eu vou pra igreja, aí eu não vou pra festa não. Mas na festa não é hoje, amanhã. Hoje tu vai pra igreja, amanhã nós vamos pra festa. Ai, ai, ai. Ei, deixa eu falar pra vocês. Cocota tá doidinha por dinheiro. Nós temos que esconder esse dinheiro, porque se até amanhã a Cocota souber que eu tô com esse dinheiro, ela toma e tchau festa pra nós. Crapa é isso. Poxa, cuida meu irmão. Bora esconder o dinheiro? Bora, bora, bora. Eu vou dividir o dinheiro. Eu vou dividir o dinheiro, bora. Eu vou dividir o dinheiro agora. Oh, se liga aqui ninguém pode saber, hein. Ninguém pode saber que senão nós não vamos pra festa, tá bom. Ninguém vai saber, Chaka. Aqui ó. Dinheiro pra nós. ingresso, refrigerante, comida, para nós o que Madela, nós combinamos Madela, nós fizemos foi combinar, tá doido não senhora? Será o que é que esses três docioso vai aprontar rapaz, eu vou já espiar, é agora. Ô moleque, ó, ó, cava bem aqui ó, bem aqui, deixa eu ficar olhando pra ver se não tem ninguém aqui, cava. Tu vai pra lá que vai pra cá. Ó, eu vou lhe falar logo, eu vou pra igreja, eu quero do mesmo jeito. Não é coisa de igreja, não vai pra festa, ó, tá aqui ó, cês tão vendo na frente de vocês, né, ó, 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 trezentão, ó, ó, trezentão. Ó, ó, ó. É, esse negócio vai dar certo. Bora rapaz, antes de aparecer alguém. Ninguém pode desconfiar de ninguém. Bora, vai, 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 vai. Isso, 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 deixa bem aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês, hein. Só quem sabe desse dinheiro escondidinho aqui é eu, eu, tu, tu. Eu tô de olho nos dois, viu, cês não vão tentar me passar a perna. É mesmo, Zé. De olho em mim o quê? É. Não te preocupa que nós agora é uma quadrilha. Zé, então. É, 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 é. É que esses aí tão aprontando, aí tão estusturando, ó. Pois é. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É o seguinte. Eu vou por aqui, ó, vou ali, depois nós conversamos. E tudo, Léo? Eu vou apanhar, vou pra igreja. Alô, viu? Falou, Zé. Tchau. E aí, o que é que vocês tão correndo mesmo, hein? E que tu não é bonito também. E tu, Zé da Rossa? Aí eu tava correndo pra me ver se caiu alguma manga. Você não tá nem na parte de manga não. Ai, não tá não. Porque eu tô enxergando coisa, pensei que tinha manga. E tu, Magrão? Pois é. Eu vim atrás de Diambu. Se nem Diambu tem... Só não tem, ó. Tá saindo as forzinhas. E tu, Léo? Por que tu vinha correndo? Tu não viu, não. Meu passarinho voou, foi com o galo e tu. Passarinho? Se eu nem vi tu com passarinho... Rapaz, eu comprei um vitivício, cantador que só. Como é que ele canta, Léo? Olha. Eu tô vendo que vocês estão querendo passar a perna. Não, nós tô vendo aqui é tu, ó. Eu? Eu? Bora andar pro mesmo lugarzinho. Bora, nós três tem que andar juntos. É, o concidência é essa, né? Vamos lá comer água. Vamos andar juntos. Eu já ia passar lá na tua casa, tu acredita? Pra aqui, na casa do setembro. Bora. Tá de olho, bora. É mesmo. Tá de olho, bora. Vamos pra cá, bora. Tá de olho, tá doido? Ei, hoje é bom que tá, ó. Bem limpinho o céu, tá. Negócio de chuva. Bacana. É isso aí. Vamos comprar umas pipas pra gente soltar aí, tá no tempo. Pra pipa, pra soltar. Tu é até criança, Léo? Bom, hoje é mais rapidinho. Só que tem uma cor pra vocês. Diga. Vocês ficam aí rapidinho enquanto eu vou lá no mato da cagada que a minha barriga tá é ruim. Vamos lá. Eu vou lá rapidinho, viu? Vai, vai. Espera aqui. Espera aí que eu venho já já. Espera. A barriga tá ruim, amigo. Tá doido, é? Vai não ficar aqui esperando aí. Eita, cargou lascar. Uia, meu Deus do céu. Hein? Magrela, tu fica bem enquanto eu vou beber água rapidinho na casa da dona Maroca? Não, eu também tô com sede. Não, mas tu me espera aí que rapidinho eu volto. Pois tá, vai lá. Eu vou te esperar. Espera aí. Ai, eu vou te esperar nesses dois. Rapaz, eu vou passar a perna nesses dois abestrados que eu não sou nem doido de dividir meu dinheiro com eles. Mas eu vou ir pra festa eu sozinho. Aproveita, entra por aqui e sai lá na frente e eles não vão nem ver. Ó como eu sou esperto. Rapaz, quer saber? O Zé foi cagar. O Léo foi beber água. Eu peguei o dinheiro pra mim, volto pra cá correndo e eles nem vêem. Ó. Foi. Epa! Espera aí. Cadê o dinheiro daqui? Que tá... Azulca! Foi tu, Léo! Foi tu! Foi tu, Magrela! Foi Magrela, Zé! Não foi tu, Léo! Foi Magrela, Zé! Foi vocês que pegaram o dinheiro daqui e vocês tão passando a perna. Acho que não foi aqui não, Zé foi lá na frente. Não, eu quero dinheiro. Eu trabalhei embora. Não! Eu fui lá pro mato e vocês ficaram lá vocês dois. O Léo foi beber água. Foi, foi mesmo. Não dá bem que ela via se eu tinha saído sozinho. Pegou dinheiro! Zé! Acho que não foi não, Zé! Foi aqui! Foi mais aqui! Foi aqui! Sai que foi aqui! Foi aqui! Foi aqui! Ai, 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 ai! E agora quem será que pegou o nosso dinheiro de nós ir pra festa? Não, não era isso aí! Eu falei! Eu acho que era pai de pai em grego. Ai, 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 ai! Ai meu Deus do céu! Quem guarda com fome, o gato vem e come! Aqui o Zuban de Abessada! Hum! Daqui vem, ó, pra Fé! O gato gosta de guardar dinheiro aqui, ó! Pronto, foi adestado